E aí galera, hoje nós estamos na Itop Telecom, galera a melhor internet do sul de Minas, daqui a pouco tem um papo reto com o Bruno e com o Pedrão, falar um pouquinho sobre a Itop, tá legal? O programa de hoje está recheado, já começa com aquele abraço, quero mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Babão, que está em Londres, aquele abraço Marcelo, tudo de mão para você, o nosso amigo também, Fabinho, que está em Madrid, está dando aula de dança em Madrid, um abraço também para a Lina e para o Ivan, que está em Portugal, toda a galera que está na Europa aí, aquele abraço para vocês. Lembrando que o nosso programa passa todas as terças-feiras, 10 horas da manhã aqui no Brasil, às 15 horas na Europa e às 22 horas no Japão, tá legal? Começando o programa então com uma super dica, vem aí, doutora Daniela Dermoplasty, beleza? Solta a produção. Olá, hoje falaremos com vocês um pouquinho sobre acne na adolescência. Quem não foi jovem e não se incomodou com as espinhas no rosto? E o jovem fica triste, não quer ir para a escola, acha que a pele está feia, oleosa, e isso é realmente um problema de saúde nessa faixa etária. E tem muito tratamento. Hoje não precisamos mais ficar com a pele toda esburacada, igual era antigamente, porque durante muito tempo tinha-se a ideia de que a acne era um processo natural da adolescência, que todo adolescente tinha e que isso passava naturalmente. E não deixa de ser uma verdade, porque é uma idade onde os hormônios estão sendo produzidos para o adolescente crescer e desenvolver as suas características, né? Barba nos meninos, cintura nas meninas, mama. E esse hormônio atua na pele também, em quem tem essa tendência genética e dá os famosos cravos, espinhas, oleosidade na pele, coceira no couro cabeludo, o que incomoda muito os jovens. E precisamos fazer um tratamento, sim, para que ele passe por essa fase e não deixe cicatrizes no rosto. A espinha vai passar, mas se a gente não tratar, a marca aparece e ela fica eternamente ali. E não tem necessidade. Hoje tem muitos tratamentos, muitas opções, sabonetes próprios, protetores, remédios anti-oleosidade, existe peeling, existe o próprio roacutan para casos graves, porque a acne é dividida em quatro subtipos. Um, dois, três e quatro. Para cada um desses subtipos é um tratamento diferente. Às vezes só uma limpeza de pele resolve. Outras vezes tem que passar algum remédio para que não deixar esse comedão formar novamente. E depende, mas é muito satisfatório o tratamento nessa idade. Desde que o jovem também coopere, porque eu costumo brincar e falo que o criado mudo não tem espinha. Então precisa ter uma disciplina desse jovem de passar a medicação e de fazer o tratamento certinho. Mas uma vez que é feito, os resultados são fantásticos. Uma pele bonita, jovem, sem marcas, que ninguém quer ficar com a pele feia ultimamente. Muitos jovens já chegam aqui no consultório querendo tomar o famoso roacutan, que é a única medicação que realmente, definitivamente, acaba com as espinhas de vez. Mas este tratamento, ele requer alguns cuidados médicos, acompanhamento laboratorial. Então ele precisa ser feito caso a caso e para aqueles casos de acne mais grave, em que os outros tratamentos anteriores não funcionaram. Mas pais, fiquem tranquilos. Há mais de 30 anos esse remédio vem sendo usado e os efeitos, eles são muito bem conhecidos e controláveis. Então, com o acompanhamento médico adequado, pode ficar tranquilo caso o seu filho precise usar essa medicação, que os profissionais, os dermatologistas estão aptos a fazer esse tratamento sem problema nenhum. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco e ficaremos muito felizes em atender vocês. Obrigada. Está aí uma super dica para você, adolescente, com cravos e espinhas, doutora Daniela, deixando essa super dica para você, tá? Doutora Daniela, doutor Leandro, muito obrigado pela oportunidade, nossos parceiros aqui na TV Grava, programa Viva Melhor. Belezinha? Vamos comerciar e já voltamos. Supermercados Lacerda, economia, variedades, produtos de qualidade, faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade. Supermercado Lacerda, três lojas para atender você e sua família. Rua Umbelina da Silveira Pinto 334, rua Benjamin Constante 3153, rua Pedro Alberto Leite 840 Santos de Virges, ligue 3291 5097. Cuide bem da sua visão, ótica safra em Alfenas é a solução. Raibans, óculos de sol, produtos de qualidade. Escolha pelo melhor, escolha ótica safra. Rua Juscelino Barbosa 1084, no centro de Alfenas, telefone 3292 5807. Rua Juscelino Barbosa 1084, no centro de Alfenas. Conheça Saúde Mia, alimentação saudável e gourmet. Congelados gourmet, kits emagrecimento, dietas personalizadas, almoço fresco, sucos funcionais, saladas em pote e muito mais. Seja Saúde Mia, rua Arthur Bernardes 353, no centro de Alfenas, ligue 3297 3936, ou pelo WhatsApp 991587326. De volta galera, programa Viva Melhor aqui pela Rede Grava. E aí, já baixou o nosso Grava Play? Nos assista pelo mundo inteiro, tá joinha? Lembrando então, minha agenda dia 28, vou estar em Alterosa, dando aquele aulão na Praça da Rodoviária, antiga fonte luminosa, tá galera? Às 10 horas, às 15 horas, vou estar lá com vocês, uma super aula de dança, com a professora Lilian, com a professora Marcele, com a professora Erika, tá legal? Quem dança é muito mais feliz, arrasta o sofá e vem dançar com a gente agora. Gente, a gente vai fazer agora pra vocês, uma coisa chamada o jejum de amor do Gustavo Lima, uma coreografia super bacana, tá? Vai pra vocês aí, com o pessoal que gosta de uma rocha, tá legal? Então roda a produção. Olá galera, Gustavo Lima pra vocês agora, o jejum de amor, tá bom? Então vamos lá, brincando aqui ó, você vai soltar esse movimento aqui ó, tá? Você vai arrastar o pé aqui ó, isso ó, isso aqui é novo, tá? Criação, nós criamos esse movimento aqui, pra poder liberar mais um movimento de cintura, arrasta, arrasta, tudo bem? Daí, você vai subir agora, perna direita e braço direito lá em cima ó, direita, direita, esquerda, esquerda. Retorna, direita, esquerda, solta, solta, solta. A minha esquerda agora, vai lá. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, tá, tá, tá. Arrastou o sofá? Vamos mais uma vez, talvez dançar com a gente, quem dança é muito mais feliz. Tá lendo, vai. Direita, direita, esquerda, e agora volta, vai lá. Isso, beleza? Tem novidade? Vamos colocar um passinho de balé aqui agora, mais ou menos assim, faz seu salto ó. Saltou, libera, vai. Saltou, libera. Olha aqui o arrocha, do romântico, tá tudo certo. E agora a gente vai pra nossa esquerda, vai. Saltou, que beleza. Saltou, que beleza. Tá tudo certo. Se você não conseguir saltar, faça igual o Diogão. Como é que vai fazer, Diogo? Aí. Tá legal? Então vamos lá então, valendo, tá. Daí, você pega a segunda parte, vem comigo, ó. Esquerda, isso. Direita, isso. Vai pra frente. Direita, esquerda, e você faz um giro completo. Vem pra minha esquerda agora. Joga, 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 joga. Vai lá, vai lá. E soltou. Simples, não é simples? Vamos brincar um pouquinho agora? Pessoal da academia, tá tudo certo? A senhora também tá certo? Arrasta o sofá e vem dançar com a gente. Coloca ela inteira e vamos dançar agora com vocês. Aumenta o seu DJ, vambora. Vai, vai. Para a cinturinha, vai. Isso, tá bonito. Quem dança é muito mais feliz, companhia de dança vai, vai. Vamos lá, vai. Você tá receita e você, vamos lá. Joia. E a lateral de vocês, vai. Vai, isso. Tá bonito demais, vamos lá. Repete, vai. Isso, agora esquerda. Vai pra direita, voltou. E agora? É novidade. Vai. Solta. E agora vai. Esquertinha minha, vai lá. Soltou direita. Que beleza, vai embora. E agora? Vai lá comigo, esquerda, vai ó. E o Arrocha, vai lá, solta. Repete. De novo. Mais uma, vai lá. Esquerda, direita, vai. Lembra dessa lateral? Esse aqui é o novo Arrocha agora que a gente criou. Principalmente pra você. Tá legal? Vamos lá. Treinando, treinando, vai. Repete a coreografia agora com a gente. Bem simples, tá? Vai. Vai. Isso. Tá bonito, tá bonito. A minha esquerda, vai. Joga. Direita. Isso. Soltou. Soltou. E agora, vai. A minha direita. Isso. Vai embora. A cinturinha agora, soltando mais. A minha esquerda, vai. E agora? Direita. E agora? Paz. Paz. Só trabalha a cintura na Arrocha aqui. Bem romântico pra você agora. Vem aí, vai. E agora? Paz. Solta mais. Isso. De novo, vai. Bonito. Mais uma. Esquerda. Direita. Solta mais, cintura. E agora? Quem dança é muito mais feliz. Santa Receita em você. Vamos lá. Pegaram? Tá fácil? Repete mais uma agora pra tua esquerda. Vai. Isso. Vai. 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 Solta mais, cintura. Vem, bora. Só libera esse Arrocha aqui, ó. Olha que gostoso. Vem, bora. Isso. Dias dos Namorados. Vamos lá? Capricha. Vambora. Só solta, vai. No sertanejo também você pode dançar também individual. A gente criou isso pra você. Aquele Arrocha, aquela coisa gostosa. Tá legal? Tá aqui o nosso WhatsApp. Manda pra cá uma dica pra saber o que você quer dançar com a gente. Tá legal? A gente vai ensinar vocês. Em breve, aulas online. Tá joia? Vamos pro comercial e já voltamos. Vamos. Tchau. 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 Conheça a saudemia. Alimentação saudável e gourmet. Congelados gourmet, kits emagrecimento, dietas personalizadas, almoço fresco, sucos funcionais, saladas em pote e muito mais. Seja saúde mia. Rua Arthur Bernardes 353, no centro de Alfenas. Ligue 3297-3936. Ou pelo WhatsApp 99158-7326. Supermercados Lacerda. Economia, variedades, produtos de qualidade. Faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade. Supermercado Lacerda. Três lojas para atender você e sua família. Rua Umbelina da Silveira Pinto 334. Rua Benjamin Constante 3153. Rua Pedro Alberto Leite 840, Santos de Virges. Ligue 3291-5097. Cuide bem da sua visão. Ótica Safra em Alfenas é a solução. Raibans, óculos de sol, produtos de qualidade. Escolha pelo melhor. Escolha Ótica Safra. Rua Juscelino Barbosa 1084, no centro de Alfenas. Telefone 3292-5807. De volta, pega a visão. A Itop Telecom, a melhor na internet do Sul de Minas. Galera, vocês vão ter uma novidade no final do ano da Itop. Coisa fantástica. Espere, tá? Aguarde. Muita coisa bacana que está chegando aí. Só lembrando vocês agora, uma super dica agora. Saúde Mia. Você que quer fazer uma dieta, olha bem o cardápio, a variedade que você tem, tá? Quem quer engordar ou quem quer emagrecer, procura então Saúde Mia. Vai pra vocês aí. Olá, pessoal. Meu nome é Marcela Ávila. Mais uma vez estamos aqui fazendo essa participação incrível, levando pra vocês dicas de saúde e nutrição. E uma dica interessante que eu vou falar pra vocês hoje é sobre o inverno e os riscos que temos aí de ganhar aqueles quilinhos extras que ninguém quer, não é mesmo? E tem como a gente passar o inverno totalmente saudável, bem nutrido e comendo preparações saborosas no inverno também. Eu costumo, às vezes, meus pacientes chegam no consultório e falam, olha Marcela, mas é tão difícil comer folhas, saladas no inverno, né? O que eu vou fazer então? A gente tem que pensar que não são só os alimentos crus que tem os nutrientes. A gente pode fazer os alimentos cozidos também e refogados. Então, se você acha difícil comer a salada no inverno, use os legumes cozidos, refogados, em formas de purê, em formas... tem preparações diferentes que vão fazer o seu dia alimentar ficar com nutrientes e muito mais saboroso. Outra dica bem legal que eu vou dar pra vocês são as sopas, né? As sopas são preparações muito deliciosas pro inverno. Podem ser refeições nutricionalmente completas. Esse exemplo que a gente tem aqui na Saldemir é bem interessante. Essa é uma sopa de cabuchá, abóbora, com patinho desfiado. Então, temos proteína, temos os vegetais e você fica bem nutrido e bem quentinho aí no inverno sem ganhar peso, né? E, às vezes, muitos pacientes também reclamam pra mim, não sei se é o problema de vocês também. No dia a dia, a gente não tem muito tempo pra preparar, pra fazer isso tudo, né? Porque a sopa demanda um tempo. E deixar elas assim, ó, congeladas é uma boa forma. Aqui no Saldemir, elas vendem, né? Já nos potinhos. É bem legal essa opção. Ou você pode fazer em casa também, da sua maneira, com alimentos naturais, uma boa fonte de proteína e legumes, né? variados, você vai estar bem nutrido e com certeza não vai ganhar peso aí no inverno, né? Aqui no Saldemir, olha, tem as opções dessa sopinha detox, que eu achei bem bacana, nutricionalmente completa também. Tem mandioquinha salsa, tem o gengibre como termogênico, é bem legal. Outras opções também são caldos de leguminosas, né? O caldo de feijão, caldo de ervilha, caldo de lentilha. Então, com essas sopinhas, estando preparado no seu inverno, você vai passar o inverno com prazer, comendo alimentos saborosos, quentinhos e não vai ganhar peso. Tem coisa melhor? Bom, gente, e pra quem aí não tem uma receita de cabeça, de sopa, né? Pergunte aí pra sua mãe ou pra sua avó. Com certeza ela vai ter uma receita de uma sopa muito nutritiva e saborosa pra te ensinar. Três dicas pra preparar a sopa. Legumes frescos, uma carne boa, ou frango, ou de boi, e temperos naturais. Nunca use tempero industrializado pra fazer sua sopa, senão você já perdeu totalmente a sua sopa e ela não é nutritiva mais. Com esses três princípios, legumes naturais, temperos naturais e uma boa carne, a sua sopa vai ficar nutritiva, gostosa e você saudável. Tem coisa melhor? Gostaram da dica? Saúde minha! Mari e Marcela, muito obrigado pela oportunidade de estar com a gente, tá? E quero mandar um super beijo também pra nossa amiga Flávia, da Ótica Safra. Quero mandar um abraço pra galera do supermercado Lacerda. Quero mandar um abraço pra galera também. Dodô Joias, tá aqui com a gente o tempo inteiro. Doutora Daniela, doutor Leandro. Enfim, é todo mundo que tá com a gente aqui no programa. Viva o melhor, tá legal? Vamos pros comerciais e já voltamos. Viva o melhor, tá legal. Conheça Saúdemia, alimentação saudável e gourmet. Congelados gourmet, kits emagrecimento, dietas personalizadas, almoço fresco, sucos funcionais, saladas em pote e muito mais. Seja Saúdemia! Rua Arthur Bernardes 353, no centro de Alfenas, ligue 3297-3936 ou pelo WhatsApp 991587326. Cuide bem da sua visão. Ótica Safra em Alfenas é a solução. Raibans, óculos de sol, produtos de qualidade. Escolha pelo melhor. Escolha Ótica Safra. Rua Juscelino Barbosa 1084, no centro de Alfenas. Telefone 3292-5807. Supermercados Lacerda. Economia, variedades, produtos de qualidade. Faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade. Supermercado Lacerda. Três lojas para atender você e sua família. Rua Umbelina da Silveira Pinto 334. Rua Benjamin Constante 3153. Rua Pedro Alberto Leite 840 Santos de Virges. Ligue 3291-5097. De volta, novas tendências. Ô, Lari, tudo bem? Agora vai com vocês, nova tendência, Lari Lacerda. Solta a produção. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Lari Lacerda e este é o nosso quadro Novas Tendências no programa Viva Melhor, que já é um sucesso, né, Marinho? Seis tendências do inverno 2019 que você já tem visto na sua, já está acontecendo por aí. Então vamos lá? Primeira tendência que é o carro-chefe deste inverno são as estampas Animal Print. Gente, estampa de onça, cobra, leopardo, zebra, estão com tudo. Nós vimos nas passarelas todas de Milão. Estão presentes em tudo, hein? Nas roupas, calçados, acessórios. Apostem no Animal Print. Segunda tendência que eu amo é o lureque. Sabe aquele tecidinho brilhante? Gente, é muito sofisticado. Ele dá um ar bem iluminado ao look e deixa a produção bem elegante. Terceira super tendência é o xadrez. Vocês acham que eu gosto do xadrez? Gente, o xadrez, ele está presente em todos os invernos. O ano passado, por exemplo, ele era o xadrez Príncipe de Gales. Que é aquele xadrez mais fininho com quadrados pequenos. Esse ano de 2019, os xadrez vieram com os quadrados maiores e com as linhas e espessuras bem diferentes. E o mais legal e engraçado, gente, os xadrez desse ano eles estão coloridos. Então abusem no xadrez amarelo, roxo, que estão maravilhosos. Quarta tendência são as mangas bufantes. Sabe aquelas mangas princesas? Gente, acho que deixa o look super romântico. E quanto mais bufante, mais a gente gosta, não é mesmo? Quinta super tendência são os looks monocromáticos. É um estilo que reúne em peças uma só cor ou com tonalidades de cores iguais. Gente, ele é um estilo bem clássico que torna o look bem fashionista. Então a gente tá acostumado em ver os all black, all white, né? Mas agora, neste inverno, nós vamos ver que as pessoas estão ousando nas cores mais vibrantes. Sexta tendência e última diquinha pra vocês, que eu tenho certeza que você tem no seu guarda-roupa e você sabe dessa dica, são os tons terrosos. Enquanto o neon fez sucesso no verão, agora no inverno são os tons terrosos, que é o nosso pretinho básico. E, gente, é muito fácil de combinar com tudo. Temos que ter uma peça nessa tonalidade. Vou ficando por aqui. Até o próximo Viva Melhor! E, ah, se tiver alguma dúvida, me siga lá no Instagram, arroba larilacerdaoficial e siga também a Rede Grava pra você ficar dentro de tudo que tá acontecendo. De volta! Quero mandar um super beijo pra Lari. Lari, tá na hora de começar a passar nas gravações agora, tá legal? Beleza? Um beijo aqui pra galera de Paraguaçu, um beijo pra galera de Machado, um beijo pra galera de Muzambinho, um beijo pra galera de Alpinópolis, enfim, todo mundo conectado com a gente. Aí, Top Telecom, tá legal? Valendo, então, galera. Vamos falar um pouquinho agora sobre visão. Pega essa visão agora, Caótica Safra. Hoje eu quero dar uma dica muito legal pra vocês. Você, que é usuário de óculos de grau e quer praticidade, é custo-benefício, né, pra ficar mais à vontade quando sair ao sol, eu tenho uma dica muito legal. Olha só! Já ouviram falar de óculos com adicionais? Eu vou experimentar pra mostrar pra vocês como que é legal esse óculos. Esse óculos, ele tem um adicional em cima dele. Então, pra quem usa grau, vai colocar o grau nessa lente. E quando sair ao sol, é só colocar o óculos de sol. Muito legal, né, gente? E fica lindo! Antigamente, ninguém gostava desse tipo de óculos. Por quê? Porque tinha umas garrinhas, então ficava muito aparente e ficava muito feio. Então, assim, até foi, né, excluído do mercado esse tipo de óculos. E agora eles desenvolveram de uma forma, assim, muito legal, porque não aparece. Eu vou colocar de novo. Olha como que ele é fininho. Vou chegar mais próximo. Olha só que legal! Não aparece nada que tem um acessório por cima do óculos. Então, pra você, né, que fica muito exposto no sol, né, nos raios ultravioleta, que às vezes pratica esporte, gosta de caminhar, gosta de dançar, né, junto com o marinho, né, o ar livre, nada melhor que um óculos desse com um adicional. Então, você tá dentro de ambientes fechados, você tem teu óculos de grau e sai pro sol, você tem essa opção. Muito legal, né? E não deixa de proteger seus olhos contra os raios ultravioleta. Então, fica essa dica muito legal. E tem outras opções pra rosto masculino, pra criança, adolescente. Então, temos pra todos os gostos. E o importante é proteger seus olhos contra os raios nocivos, né, do sol. Um abraço a todos e muito obrigada, né, por mais uma vez aqui no programa Viva Melhor. Muito obrigado, Flávia. Show de bola. Vocês viram o que ela falou hoje? Então, prestem muita atenção que as dicas são fantásticas. Ótica Safra, o novo jeito de ver TV, Rede Grava. Supermercados Lacerda. Economia, variedades, produtos de qualidade. Faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade. Supermercado Lacerda. Três lojas para atender você e sua família. Rua Rua Juscelino Barbosa, Rua Juscelino Barbosa, 7. Rua Juscelino Barbosa, Viva Lacerda. Uma nova shareholders da Sistema. Conheça Saúdemia, alimentação saudável e gourmet. Congelados gourmet, kits emagrecimento, dietas personalizadas, almoço fresco, sucos funcionais, saladas em pote e muito mais. Seja Saúdemia, Rua Arthur Bernardes 353, no centro de Alfenas, ligue 3297-3936 ou pelo WhatsApp 991587326. Show de bola galera, beleza? Só queria falar pra vocês aqui um pouquinho da agenda, o Eltimo deu liberdade de poder falar, a companhia de dança Baimarinho também. Vou deixar o WhatsApp aqui da produção, entre em contato com a gente, dia 28 eu vou estar em Alterosa, dia 11 eu vou estar em Boa Esperança. Estou fechando Paraguaçu, Campos Gerais e mais uma cidade interior de São Paulo que logo logo vai ser uma novidade, tá legal? Então se você quer dançar com a gente, aqui é o nosso WhatsApp, tá? Entre em contato e vem dançar. Nossa próxima atração, Papo Reto com os amigos Bruno, o diretor da ITOP e o Pedrão também. Segue aí produção. Papo Reto, beleza galera? TV Grava, um novo Gente Vê TV, programa Viva Melhor, comigo Baimarinho, tá legal galera? Estou na ITOP, vocês viram que o programa tá massa hoje, né? Estou conectado, você também tá conectado? Tô aqui com a melhor internet do Sul de Minas, tá legal? E falando melhor internet do Sul de Minas, nada mais que tá com os diretores aqui, Bruno Gomes. Bruno, muito obrigado pela entrevista, meu grande amigo Pedrão também tá aqui, show de bola. Obrigado por você ver, grava. Obrigado pela oportunidade de estar pela entrevista, falando um pouco da ITOP Telecom, falando um pouco do que a gente vai ser daqui a pouco, né? Justamente. Desse investimentos. Eu vou falar assim agora, eu vou voltar um pouquinho. Há três anos atrás, eu conseguia falar com o Bruno, viu gente? Falar o Bruno, ia ser, eu ia lá, recebia, colocava aquela coisa. Hoje tá aquela coisa, em japonês chama isogashi, não tá tendo tempo pra nada porque o negócio tá crescendo, tomou uma proporção muito grande. O que foi falado lá atrás hoje é uma realidade. Bruno, a gente começou lá atrás com 36 funcionários, era isso? E hoje, onde a ITOP tá e pra onde ela vai? Bom, na verdade, quando a gente começou, a gente tinha 10 colaboradores. 10, desculpa. Hoje a gente tem 37 colaboradores. Caramba. Mas, em todas as empresas do grupo, a gente tem 73 colaboradores. 73 colaboradores. Lembrando que a ITOP também expandiu, ela tá em Alpenas. Baixado, 7 lagoas e tem mais duas cidades indo por aí. Aí, ó, filho, não pode falar, Bruno. Agora é por hora, não. Pode, tá bom. Acabou de chegar na praia, meu velho. Acabou de chegar na praia. Então, eu já vou deixar tudo isso. Acabou de chegar na praia. Só isso, beleza? Bruno, a gente quer falar um pouquinho sobre essa tendência, fibra ótica, veio pra ficar, não veio. O que você me fala? Sobre a tecnologia fibra ótica, eu vou até passar pro meu amigo técnico, o Pedro, pra falar melhor sobre isso. Fibra ótica veio, né? Vai ficar e vai durar alguns anos ainda, né? Hoje não tem nada no mercado que trafega a velocidade da luz, né? Então, hoje, a fibra ótica é o top da internet. A ITOP. E top. Show de bola. Galera, um papo super descontraído com o Bruno. Bruno, eu quero que você fale um pouquinho mais, cara, de daqui dois anos, qualquer método de vocês. Que a gente tava conversando em OV aqui, muita coisa bacana chegando. E você fala pra gente, pro público, entender um pouquinho mais de internet. Que ninguém vive mais a internet, né? É muito bacana esse tempo disposto aí pelo TV Grava, pra gente explicar um pouquinho a ITOP, qual que é o seu objetivo. A gente veio no mercado de open has 3 anos com o ideal de revolucionar. Até então, há 3 anos atrás, estavam todos os operadores, os provedores de internet, ainda em tecnologia defasadas. E a ITOP Telecom, em primazia, trouxe a fibra ótica. Com isso, a gente trouxe um ganho de velocidade entre as comunicações muito grande. E as outras empresas foram forçadas também a investir em fibra ótica. Com isso, a cidade ganha. Porque é mais tecnologia com menor preço, certo? A ITOP vem, a todo tempo, a gente, pelos dois anos consecutivos, foi o melhor provedor de alfenas. Tanto satisfação do cliente, quanto a qualidade da internet. A gente vem todos os anos reinvestindo, qualificando o nosso pessoal, pra ser o mais interativo, o mais próximo ao cliente. A gente tá com uma meta de crescer 100% do nosso tamanho em um ano. Com isso, a gente vai duplicar a quantidade de funcionários hoje empregados, aumentar o nosso investimento em programas sociais, como o Marinho, como outros que a gente vem investindo. E crescer, né? Crescer, porque a gente crescendo, desenvolve a cidade, desenvolve a nossa pessoa humana, que são os nossos colaboradores, que é o nosso maior tesouro aqui dentro. Certo. Hoje, a geração de empregos da ITOP, você falou que tá com 37 funcionários em ofensas. 37 funcionários em ofensas. Então, me fala bem assim, quais são as profissões aqui dentro da ITOP? Eu acho que, de repente, porque era uma da currícula. Você pode deixar um e-mail pra gente? Hoje, eu tenho desde engenheiros, né, até assistentes comuns. Assistentes, eu falo comuns gerais, né? Os que assessoram algum analista ou algum profissional de alguma área especializada. Então, hoje, eu tenho todas as áreas aqui, desde engenheiro até já ter que contratar um médico do trabalho. Então, hoje aqui, a gente tem todos os cargos ocupacionais. A empresa tá grande, né? E a gente, pro pessoal que tá aí querendo saber, de repente cai a internet, o pessoal reclama na internet. Gente, tem um porquê. De repente choveu. Então, a nossa tecnologia não é afetada por chuva. O que pode acontecer, e vem acontecendo em muitos casos, é a depreciação do equipamento do cliente. O que significa? A nossa internet participou de alta velocidade. Muitos roteadores não conseguem trafegar a velocidade contratada pelo usuário. E isso traz uma insatisfação do usuário final, que, por sua vez, não é obrigado a saber sobre esses pormenores. Então, a Intope Telecom vem investindo cada vez mais, contratamos até uma agência de marketing com 14 publicitários para nos ajudar a comunicar mais com os nossos clientes e explicar como funciona a internet no espaço casa ou espaço empresa. Vindo pra cá, eu vou tirar uma dúvida de todos vocês. Dentro do roteador, tem como dividir a internet? Exemplo, eu tenho um computador e mais cinco celulares em casa. Jogar cinco megas pra cá, isso há possibilidade? Ou é mito? Mito. Mito? Mito, dá mais, viu, galera? É, o roteador, ele tem uma antena onde adicional, né? Certo. Que todos os aparelhos que estão conectados nele vão sair daquela antena, né? Certo. Então, por isso, sem medo. Então, vinte megas, vinte megas. Vinte megas. Pra que tiver lá dentro da casa. Isso, aí você vai dividir os vinte megas com os aparelhos que estão conectados nele. Ah, entendi. Então, não tem como lá dentro falar, ó, esse aqui é pro celular, esse aqui não. Não, só se for um roteador, né, exerenciável, aí você consegue direcionar a banda pra qual o aparelho que você deseja. Ah, entendi. Galera, tem dúvida? Vou deixar um e-mail pra vocês aqui do Bruno, tá o telefone da E-Top Telecom, pra que vocês entrem em contato e tirem as dúvidas sobre internet. Fibra ótica, a primeira e a cidade pioneira, a melhor internet do sul de Minas, e você que está nos assistindo de todo lugar do mundo, principalmente do sul de Minas, agora tem novidade. São duas cidades, né, Bruno? Sim, sim, sim. É, na proximidade aqui, viu? Proximidade. Ah, que que é essa? Vamos lá, proximidade. Tandedã, diretor. Oi, tá tudo bem? Gente, vocês têm uma ideia de onde pode ser a próxima cidade? Não? Então, beleza. Bruno, quero que você deixe aqui pra nossa câmera aqui, a E-Top, o objetivo da E-Top dentro de Ofenas. Você falou que até o final do ano agora vai contratar mais funcionários. Mas, enfim, fala um pouquinho pra gente, né, estamos agora chegando em setembro e até o final do ano, o que que você vai fazer em Ofenas? Bom, como a gente já trouxe aqui, a E-Top tem um planejamento de crescimento muito sólido. Como eu te falei, a gente tem um planejamento e vai concretizar o crescimento 100% em um ano. Isso aí é, para um provedor de internet, é matéria de impossibilidade, mas a gente não acredita em impossibilidade, a gente acredita no trabalho sério, convicção e a gente vai fazer acontecer. A gente cresceu, desde o nosso início até a data de hoje, números super... que nenhum provedor até então tinha crescido com recurso próprio, certo? Acredito que aqui em Sul de Minas a gente não fez levantamento ainda, mas provavelmente a gente é o provedor que mais se desenvolveu nos últimos anos. Isso tudo não é por conta da tecnologia, não é por conta de fatores externos qualquer, é por conta da nossa proximidade com o nosso cliente, da gente saber ouvir. Muitas das vezes, a gente sabendo que o cliente, que a internet hoje virou um bem de alto consumo, de consumo considerado aquele que você não pode tirar como água, alimentação, a gente vem reeducando nossos clientes também, por fato de não conseguir, de deixar de pagar uma conta de energia para pagar a conta de internet. Então, a ITOP pensa até nisso. Então, para esses clientes, a gente abriu um departamento jurídico para poder negociar, o que não está conseguindo pagar, vem falar conosco, a gente consegue adequar dentro da sua realidade financeira, certo? Estamos aqui, o nosso telefone de contato é o 0800-591-8017. O nosso e-mail é atendimento arroba itop.net.br. Beleza. Lembrando vocês que falei com o Bruno também off, a parte social e também, ele vai dar uma força para a gente, vai ser nosso parceiro aqui também na TV Grava, tá legal? Novos objetivos, novas metas que estão vindo por aí. Eu quero agradecer muito ao Bruno pela força aqui e pela entrevista também, tá? E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O programa hoje é dedicado à ITOP e Telecom. Muito obrigado, né? Você está aí conosco há vários anos. Me pegou no colo, né, Silvio? Me pegou no colo, no vinho, meu amor, beleza. E o Bruno vive na praia, viu, galera? Show de bola. Sucesso à Rede Grava aí, que vem para mostrar a cultura, a cultura social de cada cidade em sua particularidade. Está de parabéns, pode contar com a ITOP e Telecom para o seu desenvolvimento, seu crescimento que seja recíproco, né? Então, mas então, TV Grava, um novo jeito de ver TV, programa Viva Melhor, aqui hoje na ITOP. Daqui a pouco voltamos. E aí E aí E aí E aí Conheça Saudemia, alimentação saudável e gourmet. Congelados gourmet, kits emagrecimento, dietas personalizadas, almoço fresco, sucos funcionais, saladas em pote e muito mais. Seja Saudemia! Rua Arthur Bernardes, 353, no centro de Alfenas, ligue 3297-3936 ou pelo WhatsApp 991587326. Cuide bem da sua visão. Ótica Safra em Alfenas é a solução. Ray-Bans, óculos de sol, produtos de qualidade. Escolha pelo melhor. Escolha Ótica Safra. Rua Juscelino Barbosa, 1084, no centro de Alfenas. Telefone 3292-5807. Supermercados Lacerda. Economia, variedades, produtos de qualidade. Faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade. Supermercado Lacerda. Três lojas para atender você e sua família. Rua Umbelina da Silveira Pinto, 334. Rua Benjamin Constante, 3153. Rua Pedro Alberto Leite, 840 Santos de Virges. Ligue 3291-5097. De volta ao programa Viva Melhor aqui pela Rede Grava. Muito obrigado pela oportunidade. Toda a produção, hoje a nossa produtora aqui, o diretor também. Tem que ficar quietinho, hein? Tem que ficar tudo em silêncio, belezinha? Galera, quero mandar um super abraço para a galera Marcela, para a Maíra lá do Saúde Mia. Agora a nova tendência, agora não, digamos assim agora, a nova estação, né? Está chegando primavera e a gente vai passar para vocês dicas do suco de primavera. O pessoal quer fazer dieta? Todo mundo quer entrar em forma? Então fique ligado nessa parte que vai ser muito bacana, tá? Quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Itop Telecom que me recebeu com tão carinho, tá? O Bruno engordou um pouquinho, viu, galera? Mas vocês viram que daqui a pouco ele está voltando a malhar novamente. O Pedrão me pegou no colo, é criança, vai se ver que beleza. Mas tudo bem, rever a galera das antigas é muito bom, tá? E, Renata, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui também, né? Que é a esposa do Marcos. Enfim, quero mandar um abraço para todo mundo, para todo mundo que nos assistiu, tá? E que fique com a gente que tem muita novidade chegando, tá joia? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.